Nós recebemos aqui no programa Olho Vivo de hoje a advogada Liliane Américo. A advogada Liliane Américo, ela é filha de Luzia Rolim, a inesquecível Luzia, da difusora Rádio Cajazeiras, que fala, ela, que eu dizia inclusive mais cedo a Liliane, é uma vítima direta e ao mesmo tempo indireta, porque você perdeu a sua mãe, e eu sei que é muito difícil para você falar sobre isso, entendo, mas é algo que é necessário. Você, inclusive, tem consciência de como é necessário falar sobre a necessidade de termos fiscalização em obras, porque esta semana mais uma família chora, assim como você também se emociona, a perda de um ente querido a partir de uma construção civil, um desabamento de uma estrutura. Então, Liliane, eu quero lhe agradecer, inclusive reconhecer a sua coragem, a sua bravura, de vir aqui para falar sobre um tema tão delicado, que certamente é muito forte para você estar falando sobre isso nesse momento. Boa tarde. Boa tarde, Zanato, boa tarde a todos que assistem. Realmente, assim, ver tudo isso se repetir, é como eu comentei, estava comentando com colegas de profissão, pessoas que também são advogadas, e também, na época, eu comentei com colegas que são de outras profissões, como engenheiros civis, e pessoas que têm conhecimento e que observaram toda essa situação desde o ano passado, desde a situação da minha mãe e de Maria Luísa, que foram duas vítimas desse acidente no ano passado. Coincidentemente, fez esse acidente com os pedreiros, especialmente com o Edinho, com essa vítima Edinho. Aconteceu um ano e um mês, exatamente um ano e um mês, depois do que ocorreu com a minha mãe, com a minha família, com a gente que foi vitimado, que a gente é vítima indireta dessa situação. Então, isso é uma questão que é preocupante. Diversas pessoas chegam para a gente, para parentes e amigos, etc., chegam para a gente e perguntam e comentam, inclusive, nas redes sociais aqui da TV Diário, quando noticiam isso. Na época que noticiaram o caso da minha mãe e de Maria Luísa, essa preocupação foi generalizada. Depois que a gente vê uma coisa dessa acontecer, a gente se preocupa, né? A gente começa a pensar e repensar sobre as questões de construção, seja domiciliar, seja no âmbito privado, do imóvel privado da gente, como também com relação a obras públicas. E a gente se debruçou, eu me debrucei sobre isso, sobre pesquisas e li bastante sobre isso. E está faltando, na minha concepção e no meu ponto de vista, como advogada e como pessoa, como ser humano, como filha de uma pessoa que foi vitimada num acidente desse. E agora, observando a situação de Adinho, me compadecendo com os familiares, que há uma necessidade de fiscalização maior dos entes públicos daqui da cidade de Cajazeiras. Especificamente, no âmbito municipal, a gente tem a CEPLAN, que é um órgão que ele tem por dever estar fiscalizando essas obras. A gente tem o CREA, que já é um órgão que é o quê? Que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, que ele atua no âmbito do Estado. Ele é... Todo o Estado do Brasil tem um CREA. E ele tem um centro aqui, vamos dizer, um polo aqui em Cajazeiras, que ele é um órgão que ele está, vamos dizer assim, ele tem por dever atender a região, não só o município de Cajazeiras, mas municípios menores circunvizinhos. Então, assim, é muita demanda, a questão da construção civil está aumentando, a complexidade das construções está aumentando e a gente não está vendo um acompanhamento de órgãos no sentido de estar ali observando, fiscalizando, prevenindo. Porque, assim, a questão de construção civil, ela não está mais dentro da propriedade privada, como eu falei, mesmo sendo uma propriedade privada, minha mãe foi vitimada pela queda de uma viga que estava sendo construída em nenhuma propriedade privada, mas aquilo caiu na calçada. E a calçada é uma parte pública, a calçada é pública. Ela faz parte do município, ela é uma questão que o município tem que ver, tem que fiscalizar e é a responsabilidade do município que acontece numa calçada, que a gente chama de uma passarela, de uma passarela, basicamente. Apesar de ser a responsabilidade da gente cuidar da calçada, fazer obras na calçada, é a responsabilidade do dono do imóvel, mas, assim, é uma questão de ordem pública e de segurança pública. A gente tem que passar também a ver uma questão que é o seguinte, além da estética, a gente tem que passar a ver essas construções para além da estética. Você tem vigas, você tem beirais, você tem marquises, que você observa em vários imóveis, várias edificações privadas, que são mais voltadas para uma questão de estética, mas elas também têm que se preocupar com a segurança, com a segurança de quem está do lado de fora, porque aquilo pode romper, pode ruir para fora da casa da pessoa e ferir pessoas que estão passando, que estão naquele local. O caso da construção de Edinho, em que vitimou o pedreiro Edinho, um pai de família, uma pessoa que a gente acaba se compadecendo e vendo, assim, meu Deus, Cajazeiras, em um intervalo de um ano, tem uma tragédia que, na minha concepção, na minha opinião, vale salientar, que é uma opinião privada, é evitável. Evitável no sentido de quê? De que a gente precisa de ART, que isso já foi falado por um profissional aqui, no programa da TV Diário e também em outros programas, em outros meios de comunicação. O que é um ART? É uma anotação de responsabilidade técnica. Não é só quando a gente vai construir, quando a gente vai reformar, a gente tem que ter essas ARTs, tem que ter um alvará que a gente tem que requerer na CEPLAN, na Secretaria de Planejamento Municipal. E essa questão, assim, como eu falo no quesito público, eu vejo também uma situação que é o seguinte, tem pessoas que sabem, a gente sabe que tem, algumas pessoas sabem dessa necessidade da ART, da emissão de um alvará, seja para construção, para edificar uma casa, vamos dizer assim, edificar ela desde o começo ou então para reformas, e a gente tem que informar esses órgãos. Se a gente não informa, que muitas pessoas, elas acabam sendo leigas mesmo, elas não sabem que tem que informar esses órgãos e etc. Mas aí você tem uma situação que esses órgãos, eles deveriam atuar de maneira mais, assim, a gente chama no direito de ex-oficio, ou seja, de ofício. Eles deveriam, normalmente eles sabem que estão acontecendo essas obras, aqui mesmo é uma rua muito, muito movimentada, que a gente está vendo, quem passava em frente via que havia uma construção, uma reforma. Então, esses órgãos deveriam ir para ali, fazer visita em loco, fazer aquela visitação para que fosse ver, no caso, eles fossem fazer uma constatação. Se a pessoa que está promovendo a reforma, ela está seguindo as diretrizes desses órgãos, se ela realmente pediu a emissão de um RT, se está sendo acompanhado por um profissional, gabaritado, um engenheiro, um arquiteto, e nessas condições, né? Liliane, diante de mais um episódio triste como esse, né, que vitimou fatalmente o Edinho, como é para Liliane, enquanto vítima direta e indireta, como eu disse, você perdeu a sua mãe, ver que esse problema, ele persiste, e que um fato como esse expõe, né, justamente essa falha na fiscalização? É frustrante, é frustrante, porque assim, a gente tem um receio grande de que isso aconteça novamente. O caso, assim, batendo na tecla mais uma vez, do que a gente vivenciou enquanto familiar, né, enquanto família de Luzia Rolinde e de Maria Luísa, que a gente era muito próximo também da família da menina que faleceu, a gente era, conhecia a vida toda, a gente tem um receio muito grande de que isso se repita. E foi um caso tão inédito, mas que não é impossível de se repetir nessa cidade, né, e em várias outras cidades. Então, assim, é frustrante, traz um receio grande. No âmbito de edificações públicas, a gente tem, eu acabei vendo a situação da rodoviária velha, né, chamada tipicamente, conhecida popularmente como rodoviária velha, que é aqui pertinho, que tem uma marquise bem extensa, em que várias pessoas ficam ali embaixo. Então, assim, depois que aconteceu isso, a gente fica com um trauma muito grande. Então, sempre que a gente vê uma marquise, uma viga, algo que se projete para uma calçada onde as pessoas costumam passar por baixo, a gente fica preocupado, sabe? Então, assim, é uma coisa que você fica pensando. O ente público, seria interessante que eles revissem, fiscalizassem com mais afinco essas obras e essas localizações, porque isso pode acontecer novamente com outras pessoas. Chegando agora o carnaval, que acontece bem próximo a essa edificação, que é a rodoviária velha, tida como rodoviária velha, e o meu local de trabalho é aqui perto também. Eu passo sempre, eu fico pensando realmente na segurança das pessoas que estão por ali. Realmente é bem delicado e preocupante. E precisamos também focar que Cajazeiras é uma cidade que tem uma vocação para a construção civil. Tanto é que sempre que são divulgados levantamentos, Cajazeiras está ali entre as cidades que registraram as maiores construções, o maior volume de vendas, inclusive, nessa área da construção civil. Ao mesmo tempo que a cidade tem um forte potencial para a construção civil, ela tem graves problemas também do ponto de vista da segurança nas obras. Nós estamos falando aqui de todos os setores, do início ao fim. Nós vemos, por exemplo, que episódios tristes como esses, eles expõem realmente essa ferida, esse problema grave que a cidade enfrenta. E o que fazer, na sua opinião? Você que se debruçou, a partir da experiência da perda da sua mãe, você que se debruçou nesse tema, o que é que pode ser feito? Nós sabemos que é algo que demanda realmente um planejamento maior. Mas, na sua opinião, o que pode ser feito para que esse erro possa ser corrigido? Na minha concepção, como uma responsabilidade bem forte dos entes públicos, inclusive, e também do âmbito privado, no sentido de profissionais dessa área de construção, mas especificamente dos órgãos públicos, que foi o que eu me debrucei mais. É uma questão de mostrar realmente ao cidadão comum, ao homem médio, como a gente chama, que é a pessoa, que ela não é dessa área, que ela não tem uma expertise nessa área, que ela tem que conhecer certas coisas. Eu acho que deve haver uma divulgação maior. Pelo que eu vi, pelo que eu pesquisei aqui em Cajazeiras, a gente tem uma questão que é o plano diretor, que é um plano, que é uma lei, que ela organiza toda essa questão de construção e de crescimento e de utilização do solo de uma cidade. O plano diretor daqui está desatualizado. Toda cidade com mais de 20 mil habitantes, pela lei, ela tem que ter um plano diretor que vai organizar essa construção, que vai organizar esse crescimento urbanístico de uma cidade. E a questão de Cajazeiras é, como o Zanete falou. Ela está crescendo bastante, mas aí o plano diretor, ele está, tipo assim, essas construções e esse crescimento urbano, urbanístico, esse crescimento nas edificações, nas construções, ele está observando esse plano diretor? É meio complicado se o plano diretor está desatualizado. O Código Urbanismo e de Obras de Cajazeiras é de 78. Então, também é um código desatualizado. É uma lei que vai reger. A gente vai ter esse plano diretor, a gente vai ter o Código de Obras e a gente vai ter outras leis regulamentadoras que vão cuidar dessa questão da construção e do crescimento urbano da cidade. Só que como que isso vai ser feito de uma forma eficaz, segura, que observe a ordem pública, se elas estão desatualizadas, se esses regulamentos estão desatualizados? Então, o que a gente vê, pelo menos no meu âmbito de trabalho, a gente recebe pessoas que têm construções, por exemplo, financiaram casas que foram construídas em determinados bairros da cidade, foram financiadas por bancos específicos, no projeto específico do governo, Minha Casa Minha Vida e demais projetos de construção, que você tem o seguinte, que tudo passa por um trâmite legal, até se chegar àquela construção. Você tem as construtoras, aquelas casas são construídas, são feitas, aí daí elas são levadas para um plano de financiamento desse e espera-se que um engenheiro tenha acompanhado toda a construção e ainda por cima tem um engenheiro do próprio banco e do próprio programa que vai assinar aquela construção, certificando que ela está seguindo os trâmites corredos. E, anos depois, aparece uma situação de casas que estão ruindo, que estão apresentando problemas estruturais seríssimos, que realmente são risco para o morador que está ali. Então, pessoas chegam até a gente, até escritório de advocacia, procurando maneiras de sanar esse problema, seja no sentido de quê? De acionar um seguro, seja no sentido de até temer pela própria vida, porque, realmente, as casas aqui em Cajazeiras, nesse sentido, estão ruindo de verdade, em um grande número, não em pequeno número. Então, falta também o quê? A prefeitura ou o órgão público em questão. Está permitindo que faça-se assim, se reserve um loteamento para a construção, nesse âmbito de construção civil, para a questão de financiamento de casas. Aí você tem as construtoras que estão ali atuando, só que tem que haver um estudo dos solos, tem que ter profissionais ali gabaritados de verdade. E uma coisa que eu me lembro bem, há um tempo atrás, numa entrevista que eu vi aqui nesse mesmo programa, é que existe uma lei, que essa lei, acho que é 11.888, que é uma lei que vai, digamos assim, para pessoas que não têm condições de pagar um projeto, de um engenheiro civil, que, normalmente, esses projetos custam caro, essa lei, ela vai contemplar pessoas de maneira gratuita, os engenheiros vão atuar de maneira gratuita, subsidiados, obviamente, pelo órgão público, e vão fazer projetos, e vão garantir uma segurança maior de residências de pessoas que, se eu não me engano, recebem até três salários mínimos. Eu posso estar até enganada, mas, assim, que a renda dessas famílias seja de até três salários mínimos. Então, assim, falta realmente uma ação, na minha concepção, falta uma questão mais ativa dos órgãos públicos frente a essas situações. Na sua opinião, a escolha, muitas das vezes, e eu fiz, inclusive, esse questionamento ao engenheiro civil recentemente aqui no programa, durante um debate, em que a gente abordava justamente essa problemática, justamente esse questionamento que fiz, e sempre o faço quando a gente tem a oportunidade. Nós sabemos que, muitas das vezes, o cidadão comum, ele tem receio de procurar um engenheiro quando vai realizar qualquer modificação na estrutura da residência, seja de uma simples parede que ele queira erguer para dividir um quarto, por exemplo, ou qualquer detalhe da casa que mexa na estrutura. Ele tem receio de chamar o engenheiro para assinar a chamada ART. E, muitas das vezes, aquele pedreiro, ele garante, aquela pessoa que ele fará o trabalho e que vai dar total segurança. E, muitas das vezes, infelizmente, na maioria das vezes, prevalece a escolha pelo pedreiro, somente o pedreiro com a equipe, e não pela escolha do engenheiro antes de chamar o pedreiro, que é, obviamente, essencial. Esse desequilíbrio, você acha que facilita problemas desse tipo? Eu acredito que sim, pelo fato de que, como a gente estava falando antes, as obras e os materiais que eles estão utilizando nas construções estão cada vez mais complexos. Eu acho que o conhecimento, não desmerecendo o conhecimento de pedreiros, que são pessoas que têm já aquela questão do conhecimento empírico, já tem uma questão de um conhecimento de prática, de anos e anos naquele ofício. mas, assim, a gente tem que ver uma certa situação, que é o seguinte, a questão da segurança e a questão da complexidade dos materiais que estão sendo utilizados com maior recorrência nas construções. Uma reforma simples, tem, pronto, o Código de Obras, retornando para o Código de Obras aqui, que é um pouco, como eu falei, muito antigo, da década de 70, de 78, mas, assim, que ele previa certas situações de pequenas reformas que não há necessidade, se não há uma necessidade de você ter um profissional desse nível, por exemplo, um engenheiro, mas aí você tem arquitetos que também trabalham com essa parte de, dizer assim, um projeto de segurança que a gente chama de projeto, que eles chamam de projeto prefixado, você tem também os técnicos em edificações também que tem a habilitação para atuar nessas situações, mas o problema é esse, é se você for fazer uma, se você for realizar uma obra que está mais voltada para a estética na sua casa, como, por exemplo, uma viga, um beiral, e não é simplesmente um levantamento de uma parede, simplesmente entre aspas, porque às vezes um levantamento de uma parede é bem arriscado, a gente tem que ter realmente um profissional acompanhando, então, assim, numa situação dessa, eu acho que deve-se haver mesmo a procura por profissionais, assim, o engenheiro, as pessoas temem, mas na minha concepção até eu como uma pessoa que trabalha como advogada, que muitas vezes as pessoas chegam para, tem receio de procurar pensando que vai ser uma coisa muito cara, e às vezes não é, às vezes o trabalho da pessoa, às vezes dependendo do serviço que ela vai prestar, não vai ser tão caro assim, eu acho que no fim das contas é bem melhor você pagar, diversas pessoas me procuraram e falaram isso quando ocorreu o acidente da minha mãe, que posterior a isso elas preferiram procurar pessoas e pagar um pouco mais, depois elas se surpreenderam descobrindo que era só um pouco a mais, não era tanto, e garantir a segurança do que viver em receio, do que viver com medo de acontecer uma situação, né, de acidente, do que viver em risco, do que olhar para uma viga ou a marquise da casa ou um beiral da casa ou até uma parede e ter medo dela ruir, então, assim, às vezes não é tão caro quanto a gente imagina, é melhor a gente prevenir, prevenir, né, uma situação dessa do que depois conviver com uma perda, uma coisa tão dolorosa que é o resultado, né, de uma não observância, de uma regra. Liliane, eu quero agradecer sua presença aqui, inclusive, de antemão, né, já queremos deixar aqui o espaço sempre liberado, a nossa projeção é que nós tenhamos um debate aprofundado acerca desse tema, né, de importância não somente para Cajazeiras, claro que Cajazeiras está em evidência porque em pouco mais de um ano nós tivemos três óbitos relacionados diretamente a problemas estruturais, a desabamento, né, no ano passado nós tivemos aí o desabamento dessa viga que vitimou fatalmente a Maria Luísa, uma criança cheia de vida, sua mãe também, a Eterna Luzia da Difusora, e esta semana nós tivemos o desabamento de uma parede que vitimou fatalmente e o Edinho, né, a parede que inclusive infelizmente ele veio a óbito no local, ele foi esmagado, dois homens foram encaminhados socorridos para o hospital, estão bem, já foram inclusive, receberam alta do hospital regional e é um tema muito caro para nós, inclusive para você, né, eu acho que você conseguiu ressignificar a dor, né, transformou essa dor em uma bandeira de luta, né, para que, aquilo que você mesma disse agora há pouco, né, para que outras pessoas tenham consciência da importância para que não sofram aquilo, né, que você sofreu, continua sofrendo, é algo que você tem que lidar diariamente, né, então, é nossa projeção de realizarmos um debate amplo, convidarmos inclusive autoridades para falarmos sobre esse tema aqui na TV Diário do Sertão. Muito obrigado. Eu que agradeço a vocês, agradeço o espaço, a oportunidade e parabenizo pela iniciativa de trazer esse tema, não é, não são todos os órgãos, assim, todas as mídias que estão dispostas a trazer, eu acho que é uma questão de ordem pública, de segurança pública e agradeço demais que vocês tragam esse tema pauta porque é necessário a gente debater isso, de fato, muito, muito necessário, principalmente agora, principalmente agora e posteriormente, que como o engenheiro falou, Cajazeiras não é mais uma cidade tão pequena e as obras não são tão simples como a gente imagina, né, as construções civis não são tão simples, não é um tema simples, é um tema que é vida, né, lida com a vida da gente. Verdade, muito obrigado, Liliana. Obrigada também, Zanato, obrigada a todos.